Esquartejaram, queimaram, colocaram dentro de uma mala. Graças a Deus esse crime foi descoberto e as duas hoje estão na cadeia. Eu gostaria aqui primeiramente de que todos, pai, mãe, prestassem uma salva de palmas ao menino Juan. Juan vive! Juan vive! Juan vive! Juan vive! Juan vive! Juan vive! A mídia se calou, mas a gente fala. A gente sabe os motivos porque a mídia se calou. Mas nesse momento nós faremos em homenagem a Juan um minuto de silêncio. Certo? E eu queria chamar aqui já o tenor pra ficar aqui do meu lado. E logo após o tenor, um minuto de silêncio, o tenor vai estar entoando um hino aqui pra todos.